E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez e bora com mais um review de My Love Mix Up Thailand, resenha do episódio 2 e olha meus amores, eu adorei esse episódio, eu achei ele incrível, ele foi muito perfeitinho, gente eu fiquei bobinho mesmo, o episódio quase todo em vários momentos eu tava assim, ah, que lindo, gente, cara, que lindo, que lindo eu amei muito, gente, muito bem dirigido, muito bem construído, muito bem feito Gemini Fo dando um show de química e interpretação, gente, eu tô adorando o Atom do Fo e amando o Contep do Gemini, a aproximação do Contep do Atom sendo muito natural, gente sendo a coisa mais preciosa desse mundinho, entendeu? A verdade, gente, é que o Atom e o Contep juntos ali são responsáveis pela felicidade do mundo, né? E tá tudo bem, gente, é sobre isso, entendeu? My Love Mix Up Thailand sendo aquele boys love conforto maravilhoso, gente, já com dois episódios o que já tá praticamente entrando aí no meu coração, né, gente? Ah, maravilhoso, que lindo, gente, que lindo Bora falar tudo do segundo episódio de My Love Mix Up Thailand Só lembrando que nessa resenha aqui, eu irei comentar a preview do próximo episódio mas respeito quem não quiser, eu vou avisar quando chegar a hora, beleza? Bora lá comentar tudo do segundo episódio de My Love Mix Up Thailand que, na minha opinião, foi melhor que o primeiro, gente Que lindo, cara, vamos! O episódio se iniciou com o presidente da classe falando que eles vão fazer uma peça ali que eles basearam a peça na Cinderela mas eles vão adaptar pra uma versão tailandesa e eles chamaram de Desterela E eu adorei a adaptação aqui, gente a maneira como o Piau ou Picom, chamem ele do jeito que vocês quiserem aí deixou as coisas bem purpurinas, gente bem viadinho, foi sensacional mas eles foram muito lucim, né? E o Atom, gente, vê aqui uma oportunidade do Contep ficar próximo da Mudmi Então ele tenta fazer o Contep ajudar a Mudmi aqui porque o presidente encara como se o Atom também quisesse fazer parte da equipe, né? O Atom, gente, quanto mais ele tenta aproximar o Contep da Mudmi mais ele falha e mais próximo ele fica do Contep, gente Maravilhoso! É destino que fala, Atom só não o que você pensou ainda mas vai ser totalmente o que você quer E aí a gente vê o Contep todo bobinho, gente todo boiolinha aqui eu vi o Gemini, gente, não consegui não ver o Gemini nesse momento olhando ali para o Atom pintando ali e aí o Atom não consegue fechar o Guarda-Chuva o Contep vai ajudar ele aqui e o Guarda-Chuva fecha com o rosto dos dois bem próximo, né, gente? que ela troca de olhares fervente entre eles aqui ótima química do Gemini e do foco e o Atom fala para o Contep aqui que ele é legal demais, né? e o Contep fala que o Atom também é uma pessoa muito legal que ele se importa muito ali com a sua amiga, né, gente? que é por isso que o Contep quis ajudar também, né, gente? ele acha muito fofo o Atom ser gentil maravilhoso e o Atom aqui foge com o gay panic gigante que o Contep causa nele, né, gente? é, Atom, o coração deu uma acelerada aí, né, querido? o que aconteceu aqui é que o Contep se aproxima e começa a limpar o rosto do Atom, né, gente? o Contep sendo um gado cuidador como sempre, do jeito que a gente ama ele fazendo o coração do Atom perder tudo e aqui é o coração do Contep agindo conscientemente também, né, gente? começando a cuidar aí do futuro, moço eu amei essa cena, a gente vê tanto o Contep quanto o Atom perdendo tudo, né, gente? se encantando um pelo outro e aí na próxima cena o Atom tá conversando com a Mudmi ali por mensagens e a Mudmi fala pra ele que ela ficou feliz de estar perto da pessoa que ela gosta lembrando que o Atom acha que a Mudmi gosta do Contep mas na verdade a Mudmi gosta do Ralph, né? daqui a pouco a gente fala mais sobre isso o Atom começa a pensar no que a Mudmi falou e vem a cabeça dele, gente, justamente o Contep ou seja, ele fica feliz aqui pensando nos momentos que ele passou com o Contep, né, gente? ele até balança a cabeça depois ali do tipo, o que é que eu estou pensando? mas ele já tá sorrindo todo bobinho todo boiolinha, gente Atom não adianta lutar contra o inevitável, querido e é tudo o que a gente quer pode ficar com o Contep sim você só não fez zoom para o outro é, Atom, é hora de se entregar mesmo a partir do momento que você sorrir toda bastalhada, apaixonada enquanto você escova o dente, querido aí não tem jeito mesmo, entendeu? e a Mudmi acaba se tornando a protagonista da pele só que a Mudmi não quer isso, né, gente? ela não gosta muito ali de palco, plateia e tal o Atom até tenta ajudar ela aqui falando que ele vai fazer o papel da protagonista, né? só que aí tira um sarro dele ninguém entende ele ali e o cara fala que a Mudmi vai fazer e pronto mais uma vez o Atom se importando muito a gente vê que ele é uma pessoa que gosta muito de ajudar e que isso é um dos motivos que faz com que o Contep se apaixone por ele também então se oferece para ajudar o Contep ali que se tornou o protagonista a ensaiar para a peça e aí o Contep fala para ele que ele não entende direito ali o sentimento dos personagens como que eles se apaixonaram ali na primeira troca de olhares a questão do amor à primeira vista, né? o Contep não conhecia mas agora conhece, né? o Atom vira para ele e fala que ele só precisa pensar está com a pessoa que ele gosta que o amor não precisa de tempo só de sorriso e o Contep pergunta para o Atom se ele já sorriu para ele, né, gente? porque lembrando que o Contep pensa que o Atom está apaixonado por ele eu amo que o King não perde uma oportunidade de enfatizar para o Atom que meio que o Atom já se declarou para ele, né, gente? na cabeça do Contep, claro por mais que o Atom tente em alguns momentos fingir que não rolou esse lance da borracha e aí a peça acontece e foi uma cena longa, né, gente? mas muito bem feita eu achei gostosinho demais assistir essa peça eu gostei muito das músicas Gemini e Fort são maravilhosos e um parêntese aqui e importante, Brasil algumas pessoas vieram comentar comigo que está achando que a série está apressada, né? que a história está se desenvolvendo muito rápido que assistiu a versão live action do Japão pensando dessa maneira, gente por conta da quantidade, né? o que eu quero dizer com isso? é que a versão live action do Japão, gente que é Ita Hatsukoi são 10 episódios dos seus 23 minutos a versão da Tailândia serão 12 episódios dos seus 50 a 1 hora de duração se a gente pensar quantativamente, gente um episódio da versão tailandesa de My Love Mixed Up Tailândia equivale a quase 3 episódios da versão japonesa, né? por isso que algumas pessoas têm a impressão de que a história está correndo mas não, a história está sendo bem desenvolvida eles estão acrescentando algumas coisas aumentando outras, né? para preencher mais tempo de episódio e também, meus amores eles vão trazer o arco da faculdade o Piau disse que eles vão adaptar todos os mangás, gente então a gente tem muita história pela frente eu acredito aí que a gente vai ficar no colégio até o episódio 6 e 7 e depois a gente já vai entrar no arco da faculdade o que vocês acham? comenta pra mim falando aqui a narração dessa cena o Atom substitui a Mudmi ali e se torna protagonista da peça e gente, eu amei essa cena como eu já falei aqui eu amei a composição dela eu amei a música eu amei a direção o Jimena e o Foz sensacionais os dois príncipes dançando no baile a coisa mais fofa do mundo, gente eu gostei demais dos figurinos também e eu amei o tombo que o Atom dá aqui para poder deixar o sapatinho, né? a gente está falando da história da Cinderela que deixa o sapatinho ali que o príncipe encontra e depois ele fica procurando ali quem é a dona do sapatinho, né, gente? e o Atom, gente ele improvisou de uma maneira maravilhosa para nós porque caiu direto nos braços do Contep, né? e aqui eles trocam aquele olhar doce, gente inclusive no MV que saiu depois a gente vê a reação do Atom assistindo o Contep cantando, gente e olha a maneira que o Atom está olhando para o Contep, gente põe na tela para vocês aí é, meus amores, é a boa que fala, gente é a boa, cara tudo pra mim e a gente venceu foi muito nesse episódio, gente porque a gente tem o Atom fazendo carinho nos braços do Contep ele tocando no rosto dele, gente ele quase beijando o Contep aqui, gente fofo, tô de olho, hein? francamente, muito obrigado Jimmy Naifo e Piau pelos mimos, né? a gente adora podem continuar mandando que é tudo que a gente quer e aí, meus amores a peça é um sucesso, né? só que aí aparecem uns babacas homofóbicos ali e eu passaria quantos panos fosse necessário para o Contep se ele tivesse metido um murro nesses babacas, gente o Contep não deita mesmo, gente levantou pra proteger o mozão me arrepiou foi tudo o Atom fala pra ele que tá tudo bem o Contep fala que não que isso incomodou ele e aqui a gente vê o Atom feliz pelo Contep tá bravo com ele, né, gente pelo Contep se importar se preocupar com ele, gente o Atom apaixonadinho já e essa cena tem um efeito forte no coração do Atom, né, gente? porque aqui ele percebe que ele quer ser cuidado pelo Contep, né, gente? que ele gosta de ser cuidado pelo Contep e o coração dele dispara, gente quando ele conversa com a Mudmi ele conta pra ela que ele não vai conseguir ajudar ela mais porque ele também gosta dessa pessoa, né? a Mudmi fica confusa aqui pergunta se ele gosta do Ralph o Atom fala o quê? Ralph? e aí a Mudmi explica que na verdade ela gosta é do Ralph, né, gente? não do Contep é que o Contep e o Ralph tem nomes parecidos o Atom então se sente aliviado aqui, gente a Mudmi fala pra ele não se preocupar que agora ela vai ajudar ele que ela vai ajudar ele a conquistar o coração da pessoa que ele gosta, né, gente? que é o Contep e o Atom e a Mudmi aqui e Sussu, gente eu tô amando essa amizade eu tenho certeza que vai ser maravilhosa estou ansioso pra ver aí como que eles vão pra cima do Contep, né, gente? quero muito, Brasil ansiosíssimo pro próximo episódio em faladeira eu recomendar preview dele agora, gente mas respeito quem não quer escolher do próximo episódio se você gostou do vídeo até aqui não se esqueça de curtir se inscreva no canal e clique no sininho pra você que ficou comigo bora detalhar o episódio 3 de My Love Mix Up Thailand então, vamo lá o Atom abre com a Mudmi falando para o Atom escrever o nome do Contep na sua borracha, né e a gente vê o Atom fazendo isso pelo jeito, gente ele vai levar isso da borracha à quinta potência mesmo gente, entretenimento que fala tô muito assim e a gente vê uma proximidade do Ralf com a Mudmi, né o Ralf dando uma carona pra ela depois a gente vê o Contep tentando processar os sentimentos Ralf tá com cara de quem vai aprontar e se ele aprontar e fazer com que o Contep e o Atom fiquem bem próximos bem coladinhos um no outro aqui, eu acho que a gente vai receber vários memes no próximo episódio estou do lado dele Ralf, manda ver e bom, gente eu estou extremamente ansioso pro próximo episódio já perceberam aqui eu tô adorando essa série e eu quero saber de vocês vocês concordam comigo discordam completamente comentam tudo aqui pra mim e bora discutir e se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir se inscreva no canal e clique no sininho me acompanhe também nas minhas redes sociais eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos e até a próxima meus amores, um beijo bye bye